Olá, gente! Bem-vindo! Você que está ligadinho aqui comigo no meu canal, mais um vídeo da semana para você. Eu só mudio com a Val. Obrigada a você que está deixando seus comentários aí, dizendo de que lugar você está falando. Que bom saber que o nosso canal vai para longe, né? Chega até os lugares aonde precisa chegar a Palavra do Senhor. E o Salmo, eu estou mudiando com a Val hoje, no dia 28 de novembro, na segunda-feira, primeira semana do Advento. Já estamos no Advento, né? O Salmo 121, 122. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse Salmo maravilhoso. Então, vale a pena você conferir aqui comigo. Vem comigo que nós vamos cantar bonito, tá bom? Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Primeiro estrofe. Essa é a segunda estrofe, tá? Um conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Terceira estrofe. Para louvar segundo a lei de Israel, no nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Quarta estrofe. A quinta e última estrofe. A quinta e última estrofe. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Bonito esse Salmo, né? Não está conseguindo cantar, você está com dificuldade de tonalidade, de entender como que faz as estrofes. Me chama lá no Instagram, deixa uma mensagem para mim, que a gente começa a fazer o ensaio, tá bom? A gente faz o ensaio dos Eu Sou Mudio com a Val. Eu ensaio com você, tá bom? Durante a semana. Um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser. São momentos de graça e luz, o amor se entende, pra envolver os que aqui acorrem, lá no amor aonde está ausente. São momentos de graça e luz, o amor se entende.